O povo fica doido, na hora que um não passa, eu até baixei o celular pro cara não ver que eu tava filmando Porque você vai forçando, quem tiver pela frente, você vai empurrando Vamos lá Deixa eu pegar aqui É isso aí Vamos descendo ali, fazer uma entrega O Anjounin que é mais econômico, olha a hora aí Aqui não para não, desde 6 horas da manhã Vamos que vamos